Agora deu. Carminho se arrependeu de chamar toda essa turma para casa, no carnaval. E agora? Cadê elas? Cadê as caipiranhas de Beverly Hills? Olhos escondidinhas comendo coxinhas. Não, tomando bons trinques. Menino, como elas desaparecem. Não querem nada, né, minhas irmãs? A gente quis essa vida que você nos proporcionou, de rica mesmo. Ai, meu Deus, são falsas até caladas. Coisa feia, as duas ficam olhando na casa dos... Ai, a menina... Ai, como eu pego no frango olhando os homens de sunga. É o tempo todo, acaba com isso, gente. Gente, peraí, baixa, né? Só que beijando na cerquinha... Ai, como vocês foram mortos. Eu achei que ele tava vindo com a notéria, não iluminado. Ai, como eu entendi. Eu não sei, porque o cara tá me andando. Olha, eu tava... E o fluxo, todo mundo tá olhando pra cima. E a esposa dele tá lhe vindo. Pois é, eu odiei esse animal. Foi a cozinheira comer esse da HC. Só que eu tinha pedido uma poção de pastel pra ela. Tava comentando com o Reinado que eu queria tanto que esse povo fosse embora. Eu não tô afim, não. Eu chamei, mas eu... Pega aí, homem, calma. Calma, deixa eu dizer. Eu chamei, mas eu me arrependi. Tô acreditando. Ai, eu disse bem assim, eles... Galera, animem. Eles animaram, eu não quero mais que animes. Não é nem por nada. Que eu gosto de todo mundo. Todo mundo tá aí, eu amo. Mas eu percebi que eu não queria, não. Quando chegou, eu já fiquei irritado. E foi eu que chamei. Porque o pior foi ontem, que eu já sou assombrado. Aí, cinco horas da manhã, eu seguro essa batendo na porta. Era bonita a sapatinha. Acho que tá Mari Maiara, que é raro caminho. Chegou aqui de madrugada. Ei, e na casa da gente? O cara que tava na casa do lado entrou, ficou no sofá, pediu café e tudo. Menino, eu conheço o cara. Eu que tô na casa do Fagado, arquiteto. Ele foi sair pra fumar na beira da praia, passeou, passeou. Ele disse que o dia amanheceu. Aí, as casas é tudo parecida. Ele tava aqui conversando com a gente, as casas é tudo parecida. E aí, ele entrou. E o café da manhã, a mulher, e o cacá e a menina descendo. E quando a mulher dele veio procurar ele, a menina tava mostrando a ele onde é que saía. Chegou lá e disse, coisa bonita. Mas é porque as casas, ele me disse, eu já tava aqui. E aí, ele ficou deitado no sofá, ligou a televisão, ficou assistindo e comentando com a secretária de você. E aí, sobre a guerra. E o café e tudo. Deu um café, um cafezinho. Quanto amanhã, isso viu? E aí, foi. Mas as casas é muito igual. Eu vou mostrar ao povo como é igual as casas. Os amores de todo o coração. Eu quero muito que vocês vão embora. Porque eu me arrependi de ter chamado, juro. Vocês fazem isso por mim? Você faz, prima. Não vou não fazer isso. Sabe por quê, meu amor? Deixa eu conversar com você. Vem cá. Vem cá, deixa eu conversar com você. Não pode chegar às 5 horas da manhã na casa do povo. Você errou o caminho feito, Amara. O que foi? Você bateu na... Eu parei no Matagal. Eu parei no Matagal antes de chegar aqui. Eu parei assim, depois de aqui. Eu não tenho medo de mais nada. Não. Meu amor, medo tive eu com o homem batendo na minha porta às 5 da manhã. Dizendo que tinha duas mulheres me chamando. Eu não ia dormir, meu amor. Aí eu cheguei lá. Dizendo assim, eu vou dormir antes. Eu disse o quê? Amigo, você não tem noção. Eu entrei na casa uma casa errada. Sem ser essa, outra dia. Vocês pegaram 8 horas de viagem de lá pra cá, foi? Eu parei em Salvador, parei em Segipte, parei em Alagoas. Olha que loucura. Foi uma doidice. Mas pode voltar, viu, meus amores? Minhas irmãs que ziladas, ó. Porque tava gente aqui. Aí ficou esse grupo. Entendeu? Aí elas tão ali atrás, esperando a mesa do café ser montada. Aí elas tão na fila da merenda. Elas tão na fila da merenda já. Gente, calma. Tá vendo, gente? Tem essa aqui. Que é a grandona. Que é a gigantona. Que manda em todas. Aqui surra. E tem essas aqui que também são incríveis. É. Aí é tudo igual. Aí o cabra chegou. Tá vendo aí? Aí pronto. Tá vendo aí? São as casas iguais. Aí ele entrou, ficou ali dentro, tomou café. Achando que era a casa que ele tava hospedado aqui também. Essa aqui, ó. E a casa que ele tava é essa, né? É ricaria, né, Reinaldo? E a casa que ele tá é essa. Tá vendo que é igual? Ó. Ah, sai. Tem mais um aqui, ó. Passado, né? Tá vendo aí? É uma casa parecida com a outra, né? Como é que pode, né, menino? Ricaria, né? Fica aqui dentro, não. Menino, eu dou de pra comer um pedaço de bolo de chocolate. A vizinha parece que adivinhou. Tu acredita? Eita, eu sabia que elas não estavam esperando a fila da merenda toda. Gente, é o pratinho de vocês, né? É outra luta, é. Menino, é o mingau, é. Gente. É uma supinha. É mesmo. Eita, a gota da... Gente. Pelo amor de Deus, né? Olha o que a vizinha me deu. Tu acredita? Não, pega aí. Não. Não. Coma papinha. Depois come a sobremesa. Vai comer. Pra tijerão do canto. Eu já comi uns oito pães ali. Molhando a sopa. Eu não gosto de sopa. Pra ficar molhando o pão, ó. Eu já comi muito. E eu achava que... E eu achava que meu pai comia muito. Ai, menino. Pegue. Falando nisso, o Girabank é o assunto do momento. Todo mundo comenta, né? Todo mundo querendo esse cartão, né? Do Girassol. E eu, que se não tiver o meu limite no sonho, eu nunca mais sinto com você. Não, mas isso ali deu muito carota nos outros cartões. Meu Deus, como tá uma menininha. Vem tomar a sopa. Quer dizer, acabou. Acabou. Vem comer pão. Não sei o que eu tô percebendo, mas tá rolando ali uma DRzinha de Paulina com o ganhador. Ó. A outra sentou pra escutar. É sempre assim, amiga. Tá sempre fingindo. A gente tá com dor nas costas pra ouvir a conversa. Aí tá ali o maior converseiro, ó. O ganhador pensativo. Paul manda e desmanda na relação. Eu gosto disso. Entendeu? Ó. Já derrubou a energia do rapaz. O rapaz tava ali feliz, ó. Olha o ganhador como tá triste, ó. Se envergou todo. Paul tá arrasando. Tá bêbada com o copo na mão. Dizendo coisa. Você vai embora agora. Você viu? Vai embora nessa escuridão agora. Ó. Olha como ela... Olha como ela... Olha. Olha ela olhando pra cá. Passado. Eita. Paul colocando outro homem na relação, ó. Paul colocou outro homem na relação. Olha o ganhador puto. No chão. Gente, Paul dominou tudo. Impressionante. Quem era minha amiga? Nem conheço mais. Olha como ela olha. Paul tem mania de olhar pro... Eu sou o cu. Paul tem mania de olhar pras pessoas. Ó pra isso. No chão. E o ganhador ali atrás, ó. Se você perceber, Paul dizendo alguma coisa. Vamos lá. Topa, cara. Ó. Pega um drink pra mim. Olha o ganhador. Já se virou. Olha. Novamente, ó. Quer ver Paulo fechar? Paulo vai fechar. Ela é igual a mãe, a Madalena. Eita. Eu sorri. Eita. Eita. Olha como ela olha com ela. Cara, ele é passada. Eu ganhado indo. Eu sou o ganhador. Deu um murro nela vez. E ela amou. Ela amou, Del. Eita. Pegou na cintura de Paulo. Meu Deus. Madalena vendo isso. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei. Eita. Como pegando assim. Olha o mundo. Tá perdido. Deus me livre. Olha pra isso. É depois. Você viu o ganhador dizendo depois. E eles são uma pausa. Olha, olha. Se declarando. E Paulo tá se sentindo uma cocotinha. Olha como ela ri. Parecendo uma teenager ali puxando o Paulo. Gente, dois machos, né? O ganhador dizendo. Não, você é a mulher da minha vida. Mas Paulo não tá mais com uma olha. Tome, beba mais. Ele querendo embriagar. Porque Paulo já tá cambaleando pra lá e pra cá. O ganhador bebendo. É de canudinho. Olha. Eita. Eita. Bebe que nem doida hoje, né, Hayden? Muito bem. Anos atrás de uma ebi assim. É outra, é outra. Doida pra ir embora. Tu acredita? Não sei. Eu pego uma blusa das pessoas mesmo que eu gosto. Chega na mesa. Aí vem e come as coisas da gente. Na agonia da caceta. É outra. É falsa até calada. Ó, a funcionária não suporta ela. Não suporta. Tu acredita? Ó. Protesta. E ela vai embora. Come nas coisas da gente. Pega as coisas da gente. Ó, sentou. Não queria ela aqui, juro. Nesse momento não. Nesse momento não. Ela sentou logo do lado de quem? Dododô. Ó, a cara. A cara dele, Dodô. Pensei duas Dudete falsas. Essas duas Dudete, viu? É muita coragem você sentar do lado do. Bom. A gente sabe que, assim, você é a rainha de tudo. A gente sabe que a gente tem que ter você no topo. Porque quando você está no topo, a gente está no topo também. Mas foi do nada esse papo? Não, não. Porque você é a The Queen. Você é a The Queen. Você é a rainha. Pau, você está peiba, peiba, né? Cega. É? Consciente. Eu estou muito consciente. Você está consciente? Consciente. Estou muito consciente. Passa. Eu estou prudente. Sempre foi prudente. Nossa, ela está um doidão, né? Essa é a mão toda insenta. E é no tempo dele, né? É uma sensualidade dele. É uma sensualidade paralela. Não é, Rainha? Olha como... Ei. Cadê, Reinaldo? Como eu estou... Está tão pra frente, dona, Reinaldo. Vai, claro. Cadê? Tami. Como é, Reinaldo? Passado. Minha avó tem almofada dessa, viu? Tão fofinha. A moda, a moda, esses pavão, né? Parece que cadê, mexe? É mesmo. Todo mundo está usando Tami. Olha, menino. Interessante, né, gente? Eita, papau. Que envolvimento doido. Olha esse Madalena. Eita. Olha, Dete. Isso. Olha como ele se entrega. Como ele se envolve. Como ele sorri. Meu Deus. Chega, desconcertou o passo. Ele não vai, né? Já caiu. Passado. O cara se envolve real, né? O cara se entrega, né? Olha, menino. Se Madalena ver isso. Olha. Tão pra frente, dona. Eita. Eita, toalha caindo, Dete. Toalha caindo. Dois machos, né, minha gente? Como é que está o mundo, né, Dete? Olha pra aí, olha. E... E você chamou ela, hein? Se não tava animada, vai ficar o cara... Vai ficar, porque eu sou pra aglominação, meu amor. Você fez ou não fez o cara? Você traz, é muito óleo de coco no cabelo. Tô vendo daqui o brilho. Olha, faz só um brilho sedoso. E a pergunta que não quer calar, minha querida, é cadê seus três filhos? O seu filho está... Não, meus filhos não. Cadê? Não, mas eu mereço o trabalho que... Você... Olha, olha, pá. Todo dia vem a bebe de zanahaneiro. Mas eu mereço. Você veio de quem tá, que isso aí? No meu carro. Eita. Tem um carrinho. Cadê? Eu vou voltar de helicóptero. Eita, canto. Diga. Que saudade do povo da vila, vanderia. Ai, eu tinha... Ei, saudade por quê? Você vai ter que voltar lá. Não, eu não posso voltar mais. Eu já saí pra não voltar. Não. Ei, a filha vai ficar perfeita, amigo. Vai estar calçando, vai fazer praça, né? Aguardem, viu? Você dá nome, meu amor. Você achou linda a casa, André? A classe é perfeita. Agora estão visando. Bota o vinagrete, coração, fígado, essa coisinha. E uma cerveja, um top. Não é bar não, meu amor. Oxi. Não, eu não vou arrumar pra cá. Não. Eu tô triste. Eu vou subir. Eu vim num carro dizendo que o carrinho não luta. Gente, eu não sei. Eu como passatempo, ele ainda tá nutrioso. Ele tá fia do canco. Não, é sério. Eita. Não, mulher. Biscote não é que simplicidade, não. Havaianas não tem nada, não. Entendeu? Eu sou um simples metido, mesmo. Eu gosto de comida normal de gente. Olha que nojento. Tá vendo, Lucas? Não, sério. Eu fui dizendo ao meu cunhado que na sua casa quando eu tomo uma defensa, goiabada, salame, cucuí. E aí, mulher? Sim, mas... Lucas, tira a André daqui. Ele não tá combinando com a casa, não. Vá, Tigre. A pessoa não vai prestar mais, não. Vá, Tigre. Tá descoando. Por que eu brinco tanto na internet com você quando você me chama de chubeta, balança, ouro? Mas não... Eu digo, não, meu amor, que eu conheço ele. Você, como eu não conheço, vai falar demais ali. Eu defendo porque eu sei. São 17 anos e eu defendo mesmo. Eu brinco, eu peço WhatsApp e brinco. Você pede o WhatsApp do povo? Eu peço. Peço isso com meu amor. Por que como você não conhece ele, filho do canto, eu não falo isso. Você diz, Andréia, não se estresse. E aí, meu bichinho, boa noite. Cadê? Dá um beijinho. Coisas gostosas da minha vida. Tudo cheirosinho. Tô dormindo já, né? Beijo. Amo vocês. Viu? Chega, chega, chega.